É um evento que desde o ano passado nós decidimos começar e estar presentes no mercado alemão. É um mercado que exige a presença das marcas para ter o produto próximo dos profissionais e neste segundo ano nós percebemos que tínhamos de continuar a investir com a presença da marca no mercado, que é essencial, então conseguimos trazê-lo um bocadinho para um alvo melhor, onde conseguimos estar mais próximos dos profissionais que nos interessam e desta forma para estarmos a furar o mercado alemão é importantíssimo. Portanto, para a Castro Lighting 2020 é um ano de contínuo investimento em equipa de marketing, em presenças em diversos mercados internacionais, para conseguirmos cada vez mais chegarmos a mais mercados, novos projetos, quebrar um bocadinho as barreiras daquilo que estamos a fazer em Portugal e expandir para o mundo, investir em novos mercados, especialização da comunicação para os diferentes mercados, adaptar as coleções também aos diferentes mercados e conseguirmos continuar a potenciar o crescimento da marca. Eu queria destacar a coleção Mastery, nós temos aqui uma das apresentações deste modelo, este é um modelo bastante versátil porque pode ser utilizado como uma instalação, como pode ser visto aqui, como também podemos criar, ou seja, o profissional pode criar a própria instalação, recorrer toda uma parede com diferentes tamanhos, com as diferentes texturas, para além de poder também dar acabamentos distintos à peça. E assim conseguir adaptar este modelo, esta coleção, a diferentes projetos, hotéis, bares, casas, residencial também. Legenda Adriana Zanotto